A propósito do mês da prevenção dos maus-tratos na infância, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Amarante, CPCJ, organizou uma ação no Salão Nobre do município de Amarante, onde marcaram presença todas as instituições desta rede solidária. Os discursos visaram alertar para os maus-tratos na infância, bem como para as formas de prevenção que podem levar à erradicação deste flagelo mundial. Cuidar e proteger ajuda-nos a crescer, é o lema da campanha deste ano em todo o país, onde as ações de sensibilização se vão suceder. No final do encontro foram os jovens que frequentaram o Clube de Férias da Páscoa, que entregaram os simbólicos laços azuis às entidades presentes, com o apoio logístico da Câmara Municipal. De seguida, os presentes rumaram para a Alameda Teixeira de Pascoais, onde foi inaugurada uma exposição feita por crianças sobre esta temática. Lucinda Fonseca, vice-presidente da Câmara Municipal de Amarante, falou-nos da importância da atividade. Este laço azul significa que estamos em comunhão com um objetivo da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, que é dedicar o mês de abril à prevenção e à sensibilização no que se refere aos maus-tratos às crianças e jovens. Portanto, dedicamos o mês de abril a essa reflexão, para envolver toda a comunidade, para que pelo menos durante este mês tenham uma introspeção e possam também ver de que forma podem contribuir para proteger as nossas crianças e jovens. A entrega de hoje foi simbólica? Foi mais do que simbólica, porque convidámos todas as instituições parceiras do clãs de Amarante, tanto de 54 entidades, todas as entidades que integram a Comissão Restrita, a Comissão Alargada da CPCJ de Amarante, para receberem um laço, o laço azul, para colocarem também na sua instituição, para que com uma linguagem única, para todo o Conselho, chamem a atenção à comunidade, não só de Amarante, mas quem nos visita, que nós estamos solidários com os direitos das crianças, os seus direitos e os seus deveres, com o lema de cuidar e proteger ajuda-nos a crescer, que foi o desafio que a Comissão Nacional lançou para este ano. Esta exposição aqui é um bom complemento ao que se passou lá dentro? Sim. Como vê estes painéis que estão aqui colocados, aqui neste nosso jardim, resultam de uma reciclagem de uns painéis que foram utilizados noutra campanha de sensibilização e, portanto, pegamos nesses painéis, pegamos nos direitos e nos deveres que a Constituição promove para as crianças e jovens e pedimos às crianças do nosso clube de férias, portanto, que está a decorrer agora durante a interrupção letiva da Páscoa, para que, com base nessas frases, pudessem ilustrar estes painéis com aquilo que, de facto, estes direitos e estes deveres representam para elas. E o resultado é esta fantástica exposição que vai estar aqui patente durante todo o mês de Abril para que toda a comunidade e quem nos visita vejam de que forma é que as nossas crianças e jovens personificaram aquilo que entendem que são os seus direitos e os seus deveres através destas ilustrações. Fernanda Almeida, em representação da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, contextualizou esta ação no Plano Nacional. Esta cerimónia tem uma importância fundamental na promoção dos direitos das crianças e a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens congratula-se com esta iniciativa e são iniciativas como essas que ainda nos fazem lembrar que temos de continuar a proteger e a promover os direitos das crianças. Como é que está a Amarante? A Amarante está muito bem, esta iniciativa é de facto uma iniciativa de sublinhar e o facto de terem feito esta exposição e sobretudo ter a participação das crianças neste evento é fundamental. Temos de continuar a dar voz às crianças, é uma obrigação legal também e a Amarante está muito bem nisso, nesta obrigação legal. O que é que espera que possa acontecer no futuro? Eu espero sobretudo que estes exemplos sirvam para minimizar algumas das situações que menos protegem as crianças e passamos a dar bom trato às nossas crianças, é isto que eu espero e estou com certeza que vai acontecer, aliás já acontece em Amarante e portanto isto é mais uma iniciativa a promover o bom trato das crianças, que é isso que se pretende. Verónica Pinto, presidente da CPCJ de Amarante, mostrou-se satisfeita com o encontro. Muito satisfeita, sobretudo por ver estas crianças aqui que foram as autoras destes desenhos e desta exposição e por podermos partilhar em conjunto este momento de muita alegria aqui com o arranque do mês da prevenção dos maus-tratos na infância. E o que é que vai ser a partir de hoje? A partir de hoje temos um conjunto de atividades, fóruns temáticos, conferências de rede, podem visitar entretanto no site da Autarquia, estará disponível toda a informação, mas sobretudo convido todos os amarantinos a visitar esta exposição e a perceber da simplicidade das crianças que fizeram estes trabalhos fantásticos com base num conjunto de direitos e deveres. Como é que está a decorrer o trabalho da CPCJ? Está a decorrer, temos um volume processual elevado, efetivamente agradeço à Comissão Restreita que é o Núcleo de Ouro e à equipa que trabalha diariamente e que luta diariamente de forma a tentarmos salvaguardar os direitos destas crianças, do nosso Conselho. Vamos andando!